Bom, e falta um dia para o desligamento do sinal analógico em várias cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente. As emissoras já estavam autorizadas a desligar o sinal analógico desde o dia 28 de março, mas o processo se encerra definitivamente amanhã, dia 18. Após essa data, só será possível assistir à TV aberta pelo sinal digital. Bom, para continuar assistindo à programação da TV aberta, basta verificar se a sua antena já é digital e se o seu televisor precisa de um conversor. As famílias de baixa renda atendidas pelo governo federal que ainda não retiraram seu kit de graça devem realizar o agendamento o quanto antes. Basta ligar para 147 ou acessar o site sejadigital.com.br barra kit e escolher o melhor local, data e horário. Além de retirar os equipamentos, é importante também realizar a instalação.